Olá, bem-vindos a mais uma videoaula de violão da U4M Music School. Hoje nós vamos aprender a batida de funk número 1. Bora lá? Para essa batida, nós temos um compasso de quatro tempos, onde cada um é subdividido em quatro partes iguais. Então, para começar, vamos treinar só a subdivisão, pegando todas as notas para baixo e para cima e abafando as cordas do violão. Vamos lá? 3 e 4 e... Agora, a gente vai começar a colocar os sinais de acento que indicam onde a gente deve tocar. E nessa batida, a gente também tem algumas notas que serão abafadas, serão tocadas, abafadas. Então, onde tiver essa nota, a gente coloca um xizinho em cima da nota, faz um corte na nota. Então, o primeiro acento, a primeira nota que a gente toca, entra no tempo 1, primeira subdivisão. 3 e 4 e... Lembrando sempre, a nossa movimentação tem que ficar constante. Eu estou utilizando um acorde de sol maior com pestana, justamente porque a gente vai ter as notas abafadas, tá? Próxima nota que a gente toca é na quarta subdivisão do tempo 1. Então, a gente vai fazer a primeira e a quarta no tempo 1. 3 e 4 e... 3 e 4 e... 3 e... 3 e 4 e... 3 e 4 e... 3 e 4 e... Agora, as três primeiras subdivisões do tempo 2, a gente vai fazer abafado. Então, a gente tira a força do acorde e toca abafando as cordas. 3 e 4 e... Vamos lá? 3 e 4 e... 4 e... 3 e 4 e... 3 e 4 e... 3 e 4 e... 3 e 4 e... 3 e... 3 e... 3 e... 3 e... 3 e 4 e... 3 e... 3 e... 4 e... 3 e... 4 e... 4 e... 3 e... 3 e... As duas primeiras subdivisões do tempo 3 são abafadas também. Três e quatro e... A próxima nota que a gente toca é a terceira subdivisão do terceiro tempo, só que agora a gente vai tocar e não abafar. Três e quatro e... A quarta subdivisão do terceiro tempo a gente não toca e nem abafa, só movimenta a mão. E a primeira subdivisão do quarto tempo é abafada. Três e quatro e... A próxima nota que nós tocamos é a segunda subdivisão do quarto tempo. Três e quatro e... E as duas últimas subdivisões do quarto tempo são abafadas. Três e quatro e... Se tiver muito rápido pra você, reduz um pouquinho a velocidade do vídeo pra você poder acompanhar. Agora, pra dar o molho especial nessa batida, a gente pode imitar o som da caixa da bateria com a mão direita. Como funciona isso? Então, eu tenho duas maneiras de abafar. A primeira, a primeira eu tô abafando aqui e tocando e aí faz esse som. A segunda eu faço um som um pouco mais forte com a mão direita e aí eu abafo com a própria mão direita. Então... Então, um som eu tenho... E o outro... Então, eu vou pegar a primeira subdivisão do tempo dois e a primeira subdivisão do tempo quatro, que é onde está a caixa da bateria, né? No tempo dois e no tempo quatro, e eu vou simplesmente imitar essa caixa. Então, vai ficar assim. Três e quatro e... Lembrando que essa é uma das maneiras de fazer uma batida de funk e existem outras. E também a gente não precisa deixar engessado, você pode variar um pouquinho em cima disso que eu tô passando. Contanto que faça sentido junto com a música que você tá treinando. Vamos ver como é que fica isso um pouquinho mais rápido? Fica interessante, né? Quando a gente coloca um acorde com sétima e nona, fica bem a sonoridade do funk, né? Então, é isso. Essa foi a batida de funk número um. Se você tem alguma música que você não sabe qual batida você consegue encaixar, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra você. Valeu e até a próxima aula.